Olha o boi sarapintado, olha o boi de mamão Boi, 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 boi Olha o boi sarapintado, olha o boi de mamão Ele tem cara de bravo, mas não fuja não Olha o boi sarapintado, olha o boi de mamão Ele tem cara de bravo, mas não fuja não Da cabeça até o rabo, ele é de papelão Olha o boi sarapintado, olha o boi de mamão Ele tem cara de bravo, mas não fuja não Da cabeça até o rabo, ele é de papelão